Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dominique e hoje eu vim mostrar o meu projeto de como a gente pode salvar o nosso mundo juntos, tá bom? Ó, eu fiz um cartaz e aqui fala algumas coisas como podemos salvar o nosso planeta, certo? Eu vou ler aqui uma opção, tá? Pra vocês, de que eu escrevi. E a primeira opção é como podemos salvar o nosso planeta com reciclagem. Podemos colocar lixeiras na escola, também nas ruas, espalhar planfetos. Aí eu fiz um desenho representando a reciclagem, tá? E também, gente, tem esse daqui do Covid, que eu vou ler também aqui pra vocês. Como acabar com o Covid. Diminuindo a aglomeração, usando máscara nos locais, ficando em casa com a nossa família. E por último, tomar nossa vacina, que foi esse desenho aqui representando. Tá bom, gente? Então foi isso. Um beijão, espero que vocês tenham gostado. Tchau!